Fizemos essa recolha, obtivemos quase 6 mil assinaturas. Quase 6 mil cidadãos deste Conselho assinaram esta candidatura. Eu não quero, não quero de forma alguma defraudar estas pessoas que a assinaram e muitos daqueles que não a assinaram, mas que no domingo vão votar em nós. Não quero defraudar. E por isso também pedi aos meus candidatos, à minha equipa, à equipa de Clima Minha Terra, para que vos dirijas-se também uma palavra. Porque esta candidatura não é uma candidatura unipessoal. Não é uma candidatura do nome Sofa, eu vos dizia há bocadinho. É uma candidatura do Conselho de Equipa Municipal e de Equipa das Conexias. Se fosse para ser pessoal, minhas amigas e meus amigos, garanto-vos que não estava eu aqui. Não estava lá. Se fosse por causa da minha vida pessoal, se fosse só por mim, estava a sossegadinha. Quando há um ano e tal de atrás, tomei a decisão de que admito muita coisa, admito muita falta de reconhecimento, não admito faltas de respeito, quando decidi sair dos cargos que eu ocupava, como deputada, como vereador da Câmara do Conselho, ou como cargos que tinha partidários, filho pela minha terra, filho pelas minhas pessoas, fiz por todos aqueles e todas aquelas que desde criança até hoje, me fizeram e me deram classe turma. Me deram educação, me ensinaram as letras, me ensinaram os números, me ensinaram a catequese, me ensinaram a trabalhar. Muitos me deram trabalho, muitos me apoiaram, muitos me acompanharam. Filhos por eles. Porque eu acho que o meu conselho não estava bem. Mas aquele ano e tal atrás, quando decidi fazer isso, pensei também, se calhar também é melhor, eu arrumar as gotas. E um dia, com os meus filhos e com a minha mulher, disse-lhes isto. E quer a minha filha, quer os meus dois filhos, quer a minha mulher, que também me disseram, pai, Abel, não faças isso. Muita gente confiou em ti, muita gente precisa de ti, muita gente está à tua espera. E hoje, a prova está aqui hoje. Está hoje aqui, apesar de muitos que queriam vir, não vieram por medo. Mas muitos que estão hoje, vieram porque ousaram perder o medo e ousaram dizer, nós temos que mudar isto.